Então, presta atenção que o produto dentro dessa estratégia de começar pelo porquê, ele passa a ser uma prova tangível daquilo que a empresa acredita como propósito, o seu porquê da existência. O seu serviço, se você é um profissional, seja ele qual for, passa a ser uma prova de tudo aquilo que é o seu propósito e há uma razão da sua existência. Então, olha como bacana fica quando a gente inverte e olha que não é fácil inverter porque a gente está viciadão em falar inicialmente pelos produtos. E eu fico impressionado como isso acontece. Então, quando o porquê do produto coincide com o porquê de alguém que está buscando alguma coisa, a fidelidade, ela se fecha. E a fidelidade é a chave para tudo. Mas o que é a fidelidade, Fábio? A fidelidade é aquela pessoa que, mesmo quando as coisas não vão tão bem, a pessoa está conectada contigo. Ela torce para que você dê certo. Ela torce para que a sua empresa funcione e dê certo. Ela está disposta a pagar um pouco mais, a fazer negócio não só para o benefício dela, mas é que ela se vê representada. E não só como estilo de vida, mas é que eu preciso me ver representada e a sua empresa passa a ser a minha voz. Então... Então... E aí... E aí... E aí...